Boa noite, meus amores, meu canal no YouTube, aqui eu sou assim, né, Fortex, olha lá, ó, Gabriel. Gente, ai, ai, como eu sofro assim com as minhas pernas doendo já, aqui pra fora que a luz é melhor, né? A Bíblia diz que Deus usa os loucos pra confundir os sábios, né? Para que venha se manifestar a sua glória. Você sabia que um dos maiores loucos, ele tomou um monte de choque, com um monte de fios pra hoje ter a luz? Você sabia que um dos maiores loucos, ele tentou e tentou e tentou e por isso que eu e você hoje em dia andamos de avião? Você sabia que os maiores loucos foram os mais inteligentes e são os maiores filósofos? Quando te chamar alguém de louco, não se preocupe porque você toma remédio como eu, não. Mas aprenda que Deus usa os loucos para confundir os sábios. E eu tenho visto esse Deus na minha vida todos os dias, o Deus de Israel. Eu sei que tem um monte de gente que fica aí jogando maldição em mim pra ver se eu caio de novo, se eu desvio de novo, se eu saio da fé de novo, não suportam me ver pregando nos púlpitos, nas igrejas, adorando a Deus. Eu quero dizer pra você, meu amor, que você está perdendo seu tempo. Como eu já disse milhões de vezes, mesmo que todas as portas das igrejas se fechassem pra mim, eu tenho a rua, aonde eu ministro sempre. Eu tenho os ônibus, aonde eu prego sempre. Aonde eu sou tão doida que um dia eu estava pregando uma praça, vou falar pra vocês aqui rapidinho. Então, a praça não podia ficar ali porque era uma praça que ia mais gente, né, da classe média, entendeu? Classe média, vocês estão me entendendo? Porque vocês sabem, né, a classe média, aquela classe que ia ser assim, ó. Agora os ricos, né? O pobre já é... O pobre já é assim, escandaloso como eu. Eu com a caixa de som na praça e tal, e eles chamaram os homens, entendeu? Que não podia fazer barulho, porque hoje em dia falar de Jesus incomoda o povo nos ônibus, incomoda o povo nas praças, entendeu? Incomoda o povo na rua. Falar de Jesus dói os ouvidos de todo mundo. Vocês acreditam nisso? Eu falo isso porque eu trabalho na rua. Um dia me chutaram dentro do ônibus porque eu estava pregando e falando de Jesus. Esses dias pra cá, onde eu estava aqui, o cara queria rasgar o meu cartaz, que eu estava com ele na rua ministrando, falando de Jesus. E ele disse que Deus não existia. Que o meu Deus deixava tantas coisas ruins acontecerem no mundo. Poxa vida, se eu respeito ele, que mesmo sem acreditar em Deus é um tolo, se ele rasgasse o meu cartaz, que eu tenho muita sabadeira quando eu estou ministrando nas ruas, eu compraria outro cartaz, meu amor. Continuaria ministrando. Você é doido como eu? Seja doido, louco, mas aprenda uma coisa. A sua loucura é que vai te levar às maiores vitórias da sua vida. Se eu tiver essa determinação, que eu tenho a ousadia que eu tenho, eu não estaria onde eu estou. Ah, Cleola Yorla. Beltrano é rico. Cicrano é milionário. Fulano e Beltrano é assim assado. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Dessa terra ninguém vai se levar nada. Jó disse que nu ele veio e nu ele voltaria. Nós estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra. Cada dia a coisa só vai piorar mais. Pastor que está pregando para você que vai melhorar em 2020, que tudo vai mudar. Lamentavelmente eu vou dizer uma palavra só para você. As escrituras sagradas, todas elas têm que se cumprir. Que é a Bíblia, a boca de Deus. E ela vai se cumprir sim, você querendo ou não. O meu canal é um canal assim porque eu sou uma repórter meio fofoqueira. Repórter? Então assim, eu passo informações da vida daqueles que acham que são famosos, que foi uma porta que Deus abriu, para mim ter um dinheiro todo mês fixo no meu canal. E foi esse dinheiro que me trouxe até o Rio de Janeiro, que eu paguei bem antes as minhas passagens de avião. Foi esse dinheiro que eu aluguei essa kitnet aqui. Eu quero agradecer até as inimigas que me ajudaram para mim poder estar aqui hoje, né? Que vocês dizem que eu sou tão doida, tão doida. E vocês fizeram assim, vocês contribuíram comigo para eu poder estar pagando esse lugar aqui que não é barato, tá? Onde eu estou. Ter conseguido já pagar as minhas passagens de volta para Goiás. A doida aqui, hein? A louca. Então, meus amores, seja louco. Quando você usa as suas loucuras, Deus vai trabalhando e te abençoando. Eu tenho uma bênção tão grande para contar para vocês depois que eu recebi da parte do Senhor Jesus aqui no Rio de Janeiro. É uma coisa que eu sonhava ter, acreditava que eu iria ter. Um grande sonho. E o Senhor foi me dar justamente na cidade que eu amo, que é a região dos lagos. Pô, não paro de me chamar, eu adoro me chamar para me orar, no zap. Às vezes eu não consigo orar por todo mundo porque eu sou youtuber, né? Sou youtuber. Aí tem o meu Instagram ali, que é firme um ribulisco de uma hora para outra. Prego na rua, prego nas praças, prego nas igrejas. Hoje mesmo já estive ali no culto Fortex, na Malvina, em Macaé. Gente, estremeceu o lugar. Então, meu amor, quero dizer uma coisa para vocês. Jesus está à porta, Jesus está voltando, seja louco. Eu quero agradecer todas as inimigas que foram, né, em parte, não todas, por ter visualizado os meus vídeos e ter me abençoado a passar esses dias no Rio de Janeiro, que ainda vou passar mais dias ainda. Quero agradecer a vocês todos, os meus inscritos, que estamos chegando aí, os 71 mil inscritos, tá? Quero agradecer a vocês e vamos que vamos neste canal abençoado. Sempre com um bom humor, trazendo uma fofoquinha, que vocês sabem que eu não sou crente fofoqueira, na verdade, contando as vezes que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Quero agradecer tudo que Deus faz. Adoro a Jesus e você que pensa que eu vou tropeçar, que eu vou cair, que eu vou voltar lá para trás, você está enganado, meu amor. Aguenta que dói menos que eu sirva um Deus real há 23 anos. Eu conheço Deus de perto, sei quem Ele é. Confio no Deus de Israel e nada nem ninguém nunca mais me tirará dos caminhos do Senhor. Amém? Tropecei 23 anos uma vez na vida durante três meses, que foi o ano passado que eu fiquei fora da igreja. Fiquei sem ministrar, fiquei sem pregar, fiquei sem louvar, mas nunca deixei de adorar e colocar os meus joelhos no chão para orar. A oração que muda toda a situação, buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar o seu santo nome e a gente vai ver os milagres dEle. Eu vejo os milagres de Deus todos os dias na minha vida. Ai de mim se não fosse o Senhor. O doido construiu a luz, o doido fez os aviões para a gente andar, não é verdade? Outro doido começou ali tentar, tentar, tentar e conseguiu fazer uma bicicleta. Da bicicleta, o primeiro foi a carroça, a carroça. Pena que eu tenho dó dos cavalinhos ficarem puxando carroça, que eu não gosto de maltratar os animais. Mas aí vamos lá, a carroça, depois a bicicleta, depois veio o carro, entendeu? Vem o avião. Os maiores loucos foram os melhores e só os melhores. Cadê os remédios? Cadê os remédios? Os remédios, os remédios. Eu com saudade da Safira. Não vejo a hora de ver Safira. Eu amo a Safira, amo o meu pai, amo a minha mãe. Amo os meus três filhos, que é tudo que eu tenho. Amo a minha herança e Jesus é bom. Ele é o único Deus. Não há outro Deus como ele. Deus é tudo. E eu creio nesse Deus de Israel. Que muitas surpresas vocês ainda vão ter. Em poucos dias. Acredite. A promessa de Deus está se cumprindo na minha vida e na sua vida. Isso aqui é pra quem tem fé, pra quem tem atitude, pra quem é ousado. Ousado? Pra quem é determinado. Aprenda uma coisa, você depende de Deus. Eu sem Deus não sou nada. Deus sem mim continua sendo Deus. Obrigado a todos os patrocinadores que viram os meus vídeos, as propagandas. Vocês me trouxeram até o Rio de Janeiro. Sem depender de ninguém. Mas do meu canal, que hoje tem abençoado a minha vida. Não deixe de ver as propagandas, tá bom? Pra vocês me ajudarem mais ainda. Beijo! Eu amo muito vocês. Muito mesmo, meus amigos youtubers. Youtubers? Cadê os remédios? O que a gente está falando? O que está acontecendo? Ah, eu sou louca, eu sou doida. Ha, 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 ha.